Agora eu volto a falar com a repórter Alessandra Garcia, pois uma mulher de 43 anos morreu por conta de um vírus respiratório. Alessandra, atualiza esse caso pra gente. Roberto Tomaz, a Prefeitura de Governador Valadares emitiu um comunicado afirmando que a morte dessa mulher foi em decorrência da Covid-19. Essa morte ocorreu, segundo essa nota, no dia 28 de outubro. A mulher teria idade entre 40 e 49 anos. Conforme ainda essa nota, essa mulher não estava com o cronograma vacinal atualizado. Ela havia tomado apenas duas doses do imunizante contra o coronavírus. Além disso, essa mulher também tinha comorbidades. E essa situação, a morte dessa mulher, reacende um alerta importante para todos nós. Da importância da vacinação contra a Covid-19, além de outros vírus também, além de outras doenças. A vacinação de um modo geral, que não deve ser deixada de lado, não deve ser feita. Tem que se manter o cronograma vacinal em dia para evitar que situações como essas aconteçam. Lembrando que a imunização contra a Covid-19, associada às outras formas, às outras medidas sanitárias, como passar álcool em gel, sempre manter os cuidados com a higiene, com a limpeza, são fundamentais, são a opção mais eficiente para evitar, para combater esse vírus que não acabou. Esse vírus continua circulando, infelizmente. Então, são essas as informações que a gente tem a respeito dessa morte. E outras atualizações a gente vai ficar de olho aí para trazer para o pessoal que está de casa aí, o pessoal saber mais a respeito de como que está essa situação aqui na região de Governador Valadares. Somaz, é com você!